Pessoal, hoje eu não tô sozinho, tô aqui com a Muti. Fala aí, Muti. E aí, galera, tudo bem? Porque a gente vai reagir a esse vídeo, mano, que é basicamente a melhor animação de Minecraft, que vai ser muito bom, então já vou deixar meu like, sou inscrito no canal e lembra, link desse vídeo na descrição. Então, Muti, vamos começar aqui? Vamos que vamos. Vamos ver. Ó, eu posso deixar a tela cheia? Pode, pode, pode. Dá, dá, dá. Tá, beleza. Olha isso, né, que goleiro. Que isso? Mano, o que que é isso? São dois Stickmen. Nossa, eles passaram... Eles vêm, caraca, eles passaram por cima. Mano, que da hora. Eles tamparam o portal. Tamparam o portal pra nenhum Piglin vir. Tá. Ih, eles estão com saudades dos amigos, eu acho. Hum, mano. Que da hora, velho, essa animação. Mano, eles querem ir pra outro, eles querem ir pra outro portal e sair dos Piglin. Ah, mano. Beleza. Ele tá muito perto do portal um do outro, hein? É, mano. Sai ele do mesmo cano. Vai pro mesmo, é? Ele cai no mesmo. Olha o tanto de bicho, velho, que tá esperando eles. Eita, mano. Nossa, o azul tá ficando triste, hein? Sim, eles estão ficando tristes, velho. Não, agora, agora... Agora já tem uma distância maior. Tá. Que da hora, velho. Outro portal que deu errado, velho. Mano, eu gostei disso que ele fez. Metade do corpo no Nether, outra metade do Novel 8. É, entendeu. Olha o Village. O que é isso? Ih, o Villager tá, tipo, desesperado. Aconteceu alguma coisa com o Villager. É, será que a Vila tá sendo atacada pelos Villagers? Mano, que da... Mano, que lindo, velho. Tá legal. Mano, o que será que vai acontecer? Eu tô com medo. Velho, que da hora esse Minecraft em 2D. Mano, muito lindo, né? Maravilhoso, mano. Olha o bloco de madeira. Tem uma plantação. Boquinho de madeira. É uma plantaçãozinha. Ah, roubaram eles, olha a plantação. Nossa, roubaram tudo. Que da hora, mano. Eu tô explicando. E ele tá bravo que eles roubaram. Tá. Tinha rabanete. Belly, Belly, muito. Quem será que roubou eles, hein? Imagina se fosse os Piglins, velho. É isso, mano. Chegou outro Villager agora. Que medo. Olha, cada Village tem a sua... Nossa, eles andam rápido, velho. Demais, olha. E cada Village tem uma profissão diferente. É, cada um é uma coisa. Nossa, pegaram as galinhas. O que é isso aí? Meu Deus, que desastre. Mano, que da hora. Pegaram as galinhas, as vacas e os porcos. Que isso, velho. E eles vão ter que ajudar. O que tá acontecendo? Não sei. Acabaram de quebrar a vila que eles tinham passado. Quebraram a vila inteira. Mano, mas até agora... Eles estão com as espadas. Não mostrou quem fez isso até agora. Não mostrou quem fez isso. Ninguém sabe. Eles estão correndo pra lá, é a impressão? Eles estão correndo. Os villas estão correndo e eles estão indo pra... Meu Deus, é um villas que tá arremessado, velho. Mano, quem tá fazendo isso? Quem será que tá fazendo isso? Eu tô muito curioso. Nossa! É o devastador. Monstro gigante. É o devastador. Devastador? Que nome é esse? Que nome é esse? É o pet do Pillage. Ah! Eita! Mano, que da hora! Meu Deus! Eles estão... Eles estão correndo o tipo dele. Eita! Quebrou a vila do pet. Nossa! Meu Deus! Ele tá quebrando tudo, velho. Ele tá quebrando tudo, velho. Mano, você percebeu que a pata dele é maior que o corpo? Olha isso. Tá passando. Sim, mano, a pata é maior que o corpo. Mano, ele tá procurando o quê? Ele tá procurando alguma coisa específica, né? Será que ele só quer comer os villas? Não sei. Ó, ele tá... Será que ele quer batata? Eu... Ele tá fazendo um labaritmo, olha. Eu tô achando que ele quer a batata. Olha, ele tá fazendo um labaritmo por aí. Tá aí agora que a batata acabou. É, e agora já era. Agora a batata vai ser ele. Tá. Ah, amorti. Olha o bonimil ali, ó. Eita, acabou a batata. Acabou a batata. Meu Deus. Mano, que da hora, velho, essa animação. Agora tá dando todos os rabanetes. Ele, mano, ele quer comer, velho. Ele tá com fome. Ele vai usar o bonimil, olha aí, ó. Pra pegar mais batata. Velho, que da hora, mano. É muito bem feito. Mano, é muito bem feito. Eu tô amando esse vídeo. Ele tá dando tudo pro bicho, ó. Ele tá dando todas as comidas que existem no inventário dele pro bicho. Se eu fosse ele jogar uma TNT na boca do bicho. Não é? Daqui a pouco a gente vai jogar flecha no negócio. Nossa, mano. Ah, ele tá colhendo todas as batatas pra dar pra ele. É, pra ver se é assim ele deixa a vida em paz, né? Ué. Ih, ele não quer mais batata? Eu pensei que... Ah, quer, quer, quer. Ah, ele quer batata. Só que o bonimil acabou, eu acho, hein. O bonimil não tem pra sempre. Ah, ainda tem, ainda tem, ó. O que ele tá fazendo? Eu vi que ele tava colocando água. Eu acho que ele vai fazer uma correntinha de água pra empurrar a batata pro bicho. Será que é isso? Vamos ver. Alguma corrente de redstone isso aí, ó. Ah, é, mano. É uma corrente de água. É realmente, ó. É uma farm de batata. Que da hora, mano. Mano, agora ele tá jogando a batata nele. Olha os villager felizão da vida. Muito legal, mano. Muito bom, mano. Eita. Ele não quer mais? E agora? Cenoura. Acho que ele enjoou, é muita batata. Agora é, ele enjoou das batatas. Agora ele quer mais cenoura. Nossa, ele abriu a boquinha, mano. Olha isso. Planta! Planta, cenoura! Corre! Corre! Olha, enquanto isso, o outro tá lá atrás, tipo... É. Caraca, mano. Mano, que responsabilidade. Ele tá tentando enganar o bicho. Que é o tempo que eu... Agora vai, agora vai. Que da hora, mano. Caraca, velho. Tá meio tudo bom nesse vídeo. Que doido. Eita. Ah, os villager vão começar a trabalhar. Ah, os villager vão ajudar, velho. Ah, o arqueiro, ó. O villager arqueiro que é bom de mira. Olha aí, ó. Ah, é isso aí, mano. Olha lá. Velho. Eu tô parecendo uma criancinha. Minha cara de perigo. É, mano. Eu também. Essa animação tá muito boa. Tá muito legal. Por que ele tá com abóbora e melancia? Porque vai que ele enjoou de... Nossa, não tem que ir no bloco de osso. Mano, que fofinho. Nossa. Todo mundo tá fazendo a sua parte. Eles tão fazendo a super parte de tudo, Mutsi. É, mano. Eles tão fazendo farm todos os negócios pra dar pro bicho. Mano, ele vai começar a recuar. Que isso. Mano. Ah, eles tão fazendo pra ter mais espaço de farm. Mano, que sensacional. Mano, eles fizeram uma farm gigante do negócio. Velho, que sensacional. Ó, eles colocaram até meio bloco, mano. Ali, ó. Pra o item passar mais rápido. Sim. Olha que pra hora. Olha, todos os vilajinhos lá. Tipo, todos juntinhos. Trabalhando juntos. Ai. Mano, eu queria... Eita. Ele tá cheio. Ele tá satisfeito. Olha. Ainda bem, né? Ele tá satisfeito. Tá. É isso. E os amigos deles, que eles davam com saudade? Conseguimos, família. Que da hora, velho. Que tudo. Olha, eles tão felizes da vida. Mano, muito legal. A união entre os Stickmen e os Villagers foram demais, mano. Eita. Ai, não. Meu Deus. Eu pensei nisso. Eu pensei... Não. Acho que ele ia voltar sempre, mas não sabia que ele ia trazer amigo. Ah. Ué. Ué. Eles usaram um comando. Eles usaram um comando. Um comando. Barra kill. Arroba é. E o... Ah, no modo... Apareceu um amigo dele. Ele tem um comando de pode. Apareceu. Apareceu um amigo. Amigo dos comandos. Quem é aquele cara? Esse laranja é um dos amigos dele, que tava desaparecido, acho. Tá faltando um verde. Mas eles não tão sabendo quem é, ó. É. É, realmente. Eles não tão sabendo quem é? Ela tá chamando eles pra ir por ali. Eu acho que eles querem isso. Será? Meu Deus. Como assim? O azul parece que não quer muito ir, tá vendo? Tá sendo puxado pelo amarelo. Ele tá sendo meio que arrastado ali. Mano, que da hora os comandos aparecendo. Mano, sim. Tá. Ah, não tem mudança. Ele acabou. Não. 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 Mentira que tem continuação, velho. Muito bom, velho. Mano, esses 10 minutos foram o mais rápido da minha vida. Foi. Passou muito rápido, de verdade. Caraca. Que isso. Não, não. Esse canal... Não, foi muito bom. Tipo, foi uma animação muito boa. Porque cada pedacinho fazia muito sentido na história inteira, tá ligado? Mute. Agora que eu vi, ó, o título do vídeo. É episódio 23. Você já tem episódio 1, 2, 3. A gente pulou logo com 23. Caraca, a gente saiu pulando já. Mano, que legal, hein? Sério. Esse canal aqui, ó, que é o canal Alan Becker. Tá de parabéns. Eu vou deixar o link na descrição. Tem que colocar, mano. Que canal maravilhoso. Tem que botar, mano. Muito bom. Eu acho que é isso, né, mano? Não tem mais o que fazer. É isso. Eu espero que a galera tenha gostado desse vídeo, né, Gui? Exatamente. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho